Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, hoje estamos aqui para fazer um tutorial sobre o FIFA 13 Modo Carreira Manager. Eu vou mostrar aqui hoje como contratar jogadores bons e baratos com pouco dinheiro, né? Então vamos lá, você vai abrir o seu Modo Carreira, vai entrar aqui em Transferências, comprar jogadores e vai vir até aqui, ó. Onde está Status de Transferência, vai estar assim, qualquer. Vocês vão mudar para a esquerda, para a direita, até chegar nessa parte onde está escrito Passes Livres. Aí você aperta aqui para pesquisar. Aí vai aparecer uma lista gigantesca, cheia de jogadores sem clube, que são muito bons e muito fáceis de serem contratados. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só frisando, que essa lista é totalmente aleatória. Esses jogadores são criados pelo FIFA, então muitos jogadores que tem aqui, provavelmente no FIFA de vocês não vai ter o mesmo jogador. Mas vai ter jogadores parecidos, com técnica parecida, altura, idade, posição. Sempre vai ter cara bom aqui, isso é fato. Todo ano renova essa lista aqui, então todo ano que você passar no Modo Carreira, você entra aqui e dá uma olhada, sempre vai ter cara bom. E também, essa é a lista onde vai os caras dispensados. Por exemplo, esse Sani aqui, ó. Ele foi dispensado por um clube que ele estava, por isso ele está com 29 anos e está nessa lista. Esse é um cara que existe de fato, tanto que tem a foto dele. Agora, esses outros caras, muitos deles aqui, não existem de fato. Esse chiquinho, se eu não estiver enganado, é do Corinthians, que está aqui, não tenho certeza se é ele, que foi dispensado. E o resto dos caras é totalmente criado pelo FIFA. Mas olhando assim, vocês vão falar, nossa, só tem cara de overall baixo, por que eu vou contratar esses caras? Eu vou mostrar o porquê. Esse zagueiro, por exemplo, ele tem 20 anos, tem 72 de overall, não é um overall alto. Mas a velocidade dele, ele tem 76 de aceleração, ele não tem uma agilidade boa, mas ele tem 87 de força. Para zagueiro, isso aqui é mais do que o suficiente, ainda mais pelo fato que ele vai evoluir muito com apenas 20 anos. A única baixa desse zagueiro é que ele tem 1,72m. Não é uma altura muito boa para zagueiro, mas existem inúmeras opções aqui, como eu falei, ó. Tem um outro zagueiro aqui de 1,97m, quase a mesma coisa, ele tem 81 de força, a velocidade um pouco mais abaixo de aceleração, né. Obviamente, porque o cara é mais alto, então é proporcional isso aí. Tem muitos jogadores, ó, um outro zagueiro parecido. Uma coisa fácil de achar aqui é atacante com potencial bom de finalização. Ó, o cara tem 73 de finalização, 23 anos. Tá um pouco avançada a idade, não sei se compensa. Ó, descendo mais a lista. Ponta esquerda, eu acho muito aqui também. Zagueiro, atacante. Lateral direito tem muito bom lateral, esse aqui é fraco. Volante, acha muito. Goleiro, não encontrei muito bom aqui. Goleiro, de fato, eu não consegui encontrar nenhum goleiro interessante. Deixa eu ver, ó, deixa eu ver se eu encontro um cara melhor aqui. Pra vocês verem, ó, um atacante de 81 de aceleração, 21 anos, 71 de chute. Não é um Pelé, obviamente que não, mas você tem que colocar o cara pra jogar, dar a chance pra ele que ele vai evoluir muito rápido. Isso é um fato. E sem falar no quesito que os caras estão também sem clube. Então, o que que vai acontecer? Você simplesmente só vai oferecer salário pra ele. Você não tem que pagar transferência nenhuma. É só salário e já era. Então, você pode oferecer até um salário alto, apesar que eles pedem muito pouco. Vocês estão vendo ali, ó, o salário do cara, 7 mil. É muito pouco isso. Ó, ó um zagueiro ótimo aqui, ó. Nicolo Bruno. O cara tem 22 anos, 69 de overall. Aparentemente, é um zagueiro fraco. Aí, quando você olha aqui, ó, ele tem 85 de salto, 84 de reação, 80 de fôlego. Não tem muita força, mas tem uma boa velocidade. É um zagueiro de 1,74m, dá pra ser utilizado, não é tão baixo assim. Ó, um atacante bom aqui também, ó, 75 de chute. Tem muito cara, velho. Ó, mais zagueiro, ó. Zagueiro tem muito. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um atacante bom. Ó, 21 anos, 89 de aceleração, com 21 anos. 91 de pique. O cara corre demais, cara. Pode não ter um chute bom, pode não ter um controle de bola primoroso, mas sabendo utilizar, é uma ótima saída. Principalmente se o seu time tem pouca grana, ou você começou o carreira manager há pouco tempo, cara, vem nessa lista, todo ano atualiza essa lista, todo ano, né, do FIFA. Cada temporada do FIFA, essa lista atualiza. É uma ótima opção, cara. Ó, um volante bom aqui, ó. Ele não tem nada verde, ele tá tudo no amarelo, mas tá tudo próximo ali do verde. 19 anos, 68 de overall. É um bom volante. Eu contrataria, por exemplo, se tivesse um time humilde, com pouco dinheiro. Ó, um ponto esquerda bom aqui, ó. Vitaly Fedotov. O cara tem 87 de aceleração, 68 de overall no geral ali. 74 de controle de bola. É um bom controle de bola. 5 estrelas de drible, cara. Que jogador normal do FIFA tem isso? Difícil encontrar jogador de 5 estrelas. Que não seja Neymar. É, caras fodas mesmo. Então você pode ver que aqui você encontra jogadores bons. É uma ótima opção. E muita gente vem me perguntando há muito tempo como eu tava fazendo meu modo carreira pra encontrar tal jogador e tal. É, eu tava vindo aqui, como eu expliquei pra vocês. A única coisa que eu deixo bem clara é isso. Os jogadores, eles não se repetem. Eles não se repetem. Jogadores que vocês estão vendo aqui, no modo carreira de vocês, provavelmente não vai ter. Mas vai ter caras bons. Bom pessoal, então é isso aqui. Era só pra trazer um tutorial básico pra vocês aí, bem rápido. Mostrando como que pega jogadores baratos, bons e com preço muito abaixo do normal, né. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, seu favorito. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É isso aí e até mais.